O secretário estadual de saúde Antônio Carlos Nardi realizou prestação de contas do quadrimestre no legislativo. A audiência pública na comissão de saúde contou com a participação de vários deputados. Na apresentação de contas no legislativo, o secretário de estado de saúde Antônio Carlos Nardi informou significativa redução nas despesas da pasta de saúde e também que quinzenalmente estará na Assembleia dialogando com os deputados. Havia recursos ainda anteriores que deveriam ser executados e nós conseguimos saudar dívidas de exercícios anteriores diminuindo de 900 para 100 milhões de reais. Dessa forma, significativamente, estamos procurando zerar esses déficits nos exercícios anteriores tanto com os prestadores quanto em restos a pagar que existiam como obrigação na Secretaria Estadual de Saúde, no Fundo Estadual de Saúde. Nós estamos estabelecendo com o presidente Traiano para que tenhamos no gabinete aberto quinzenalmente a possibilidade de atender a deputados estaduais, a lideranças, a prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, prestadores de serviço que estejam acompanhados dos seus deputados com agenda aberta numa sala aqui na Assembleia, provavelmente ou na presidência ou na liderança do governo, para podermos facilitar esses trames sem a necessidade ou dificuldade de marcação de agenda, uma vez que o nosso compromisso dado pela governadora Cida Borghetti é estar a serviço da população paranaense. Segundo o deputado doutor Batista, entre os principais pontos destacados na prestação de contas da pasta de saúde está o fato do Paraná ocupar a primeira posição nacional na captação de órgãos. Quando se apresenta o quadrimestre, realmente existem pontos importantíssimos. Hoje se falou em todos os segmentos, se falou em termos nas filas de cirurgias eletivas, se falou nas pessoas portadoras de deficiência, na mãe paranaense, se falou em vários segmentos. E o que chamou bastante atenção foi quando o secretário citou que o estado do Paraná hoje, pasmem, é o primeiro em transplante de órgãos e doações de órgãos do país. E isso me deixou muito feliz porque as pessoas se conscientizaram em doação de órgãos, as pessoas se conscientizaram que quando o ente querido tem uma morte cerebral, é muito importante a doação de órgãos. Eu fiquei muito feliz de saber que muitas vidas serão salvas. Houve questionamento de alguns deputados sobre a prestação de contas. O que há é uma baixa aplicação dos 12% na saúde no primeiro quadrimestre. Isso não quer dizer que esse valor não possa ser compensado nos últimos dois quadrimestres. Porém, como existe um processo eleitoral, onde a legislação impõe uma série de restrições, o governo vai ter dificuldades de cumprir o índice, que é a obrigação constitucional de aplicar 12% em saúde. Temos dentro do orçamento já a garantia dos 12% mínimos constitucionais pela recomposição de 450 milhões estabelecidas pelo nosso secretário da Fazenda. e desta forma, podermos estabelecer o cumprimento da lei no Estado do Paraná em investimentos de recursos próprios ao cidadão paranaense. Tchau, tchau.